Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca, Baianinho de Mauá versus Eduardo Pernambuquinho, grande final, super torneio de Sinuca de Sete Lagoas, Minas Gerais, novembro de 2019, oferecimento biscoitos Papaguara, organização Chitãozinho de Coromandel e o Cobá ali no auxílio, realização Bicudo de Sete Lagoas e Família, divulgação, vários canais de Sinuquinha do YouTube. Vamos lá, primeira partida em andamento, premiação total de 8 mil reais, o campeão vai levar ali 3 mil. Bora lá, chega dando voadora no like, pessoal. Botou patrocinando aí muitos atletas, dando aquela força para a Sinuquinha brasileira. Um abraço especial do meu amigo Marquinhos, o Marquinhos de Esmeralda está mandando um super abraço para o Edinaldo também da cidade de Esmeralda e para o Anderson de Matheus Leme, tá bom? Marquinhos de Esmeralda, manda um abraço para o Edivaldo também de Esmeralda e para o nosso amigo Anderson de Matheus Leme. Tamo junto! Baianinho já vai para a bola aes. E aí, gente que não chegou nem ali. E aí, gente que não chegou nem ali. E aí, gente que não chegou nem ali. Se matar, um a zero, Baianinho de Mauá. Um a zero, Baianinho. Obrigado. Obrigado. Já está um a zero para o Baianinho de Mauá. Pernambuco tem que vencer essa partida, levar para a negra e ser o campeão. Oferecimento, biscoitos, papaguara. Gente, marque presença aí nos nossos eventos. 16, 17 de novembro, vamos estar em Polinas, Tocantins. Beleza! 7, 8, 6, 7, 8 de dezembro. Vamos estar em Valparaíso, 13, 14 e 15 de dezembro. Vamos estar em Oliveira, Minas Gerais. Que tacada do Pernambuquinho. Show de bola. Matou rolando para a boca a bola 8 ali, o Pernambuquinho. Foi show de bola, viu, pessoal? Categoria imensa. O Pernambuquinho é o Pernambuquinho. O Pernambuquinho é o Pernambuco. O Pernambuquinho é o Pernambuquinho. Perfilamento, cegar o Pernambuquinho. Jogar o Pernambuco, e o Pernambuquinho, é o Pernambuquinho. Obrigado. 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 Olha a tacada do Baianinho. Rolou a bola dele pra boca dando sinuca no Pernambuquinho. Obrigado. 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 Essa, essa é a nega pessoal, Pernambuquinho versus, Pernambuquinho versus Baianinho. E agora, Pernambuquinho já está na bola as, na nega da grande final do torneio de sinuca de Sete Lagoas. Oferecimento biscoitos Papaguara. E rádio 100% de jogos. Tamo junto. Pregou na tabela a bola, ai meu Deus do céu, jogou ruim demais o Pernambuquinho. Pernambuco. Vai sair na graxa, Pernambuquinho. Saiu bacana na graxa, Pernambuquinho, Gastando ali milhares de litros de graxa na tacada, Pernambuquinho. Já tá com a bola aia na boca, Baianinho com seis bolas na mesa. Caiu a bola. Olha a bola aqui, o Baianinho derrubou. Será que vai trancar a parada, o Baianinho? Tá bom, matou a bola incrível, tá bom. Matou a bola ali, o Baianinho. A bola ali, o Baianinho. Tá bom. Tá desenhando a trancada do Baianinho. Não é sozinho esse homem. Sacou a bola do Baianinho. E o Pernambuquinho pode ser campeão nessa tacada, pessoal. Olha o que a Sinuca fez com o Baianinho de Mauá. Sacou a bola de dentro. Se o Pernambuquinho matar a bola vai ser campeão. Tá se preparando o Pernambuquinho. Mais próximo a ser campeão de Sete Lagoas. Pra batida! Pernambuquinho campeão de Sete Lagoas.